Avança por fora, Jogui lançado por fora, com Viva Voz, voando baixo, cá por fora, de passagem, tomou a ponta, livrou a cabeça, pescoço, meio, corpo de vantagem, cruzam a faixa final, primeiro para Viva Voz, segundo lá por dentro para Navicello, depois Jogui, Hot Event, Bell Wells, Taps Back, amplificado, anglo-americano, resultada do sexto páreo, clássico São Francisco Xavier, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gabba, anunção da vitória para a sede, Viva Voz!